Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a flor de sal são cristais leves que se formam na superfície das salinas? A flor de sal foi, desde sempre, consumida em Portugal pelos manotos em sua casa. Davam-lhe o nome de coalho por flutuar à superfície da água, tal como a nata de noleite. São pequenos cristais que se formam na superfície das águas de cristalização das salinas, sendo recolhida em cristalizadores especiais. Esta operação de colheita tira cuidadosamente apenas uma finíssima película de cristais de sal e deixar secar ao sol por 7 dias. E tu, sabias o que é a flor de sal? E tu, sabias o que é a flor de sal?